Fala pessoal, vou dar uma dica aqui no Horizon, Rison, não sei se é assim que se fala, né? Fala Horizon mesmo, pro troféuzinho, né? Se concluir uma ruína, né? Provavelmente você já tenha conseguido, né? Chegando até aqui no jogo, se não, tem um troféuzinho se concluir uma ruína e tem um troféuzinho pra você concluir três ruínas, tá? Então é só a utilização de um deles aqui, tá? Pra resolver ele aqui, tá? É esse aqui, ó. Opa, não tá aparecendo o nome? Hermos do Corredor, né? Ruínas de Relíquia Hermos do Corredor, tá? Fica aqui bem aqui no mapa, você vai ter que avançar um pouco na história principal, né? Vou te mandar pra cá. Então, tem um troféuzinho pra concluir um e tem um troféuzinho pra concluir três, tá? Eu vou mostrar esse aqui, que são uns puzzlesinhos pra resolver, né? Todos tem um puzzle. Então a gente vai fazer esse aqui, beleza? Então vamos lá. Você já deve ter todas as habilidades pra você resolver aqui, tá? Provavelmente. Então, primeiro vamos lá. Opa, não quero isso. Pode ser esse. Você vai ter essa habilidade do gancho, né? Chegou até aqui. Não é assim, né, menina? É pra segurar. A menina não é magrinha, mas tem força, né? Só parece que não tem força nenhuma, mas a menina é um monstro. Vou roubar isso aqui. Bom, aí depois... Você pode dar uma subidinha aqui, né? Aí você pula aqui. Aqui você também tem essa habilidade, né? De incendiar esses... Tipo, esses fungos aqui, né? Parece um fungo, você vai ver isso. Você vai ter que conseguir essa habilidade. Chegou até aqui, provavelmente. Vaza porque ele explode, né? Aí tem essa caixinha aqui, né? Vamos puxar ela aqui pra baixo. Também com o ganchinho. Cadê o gancho? É aqui. Puxa a caixa. Vai, quase acertou o pé dela aqui. Vamos agora colocar essa caixa. Aqui. Aí você sobe aqui, tá? Vai dar um migué. Vai pular aqui e vai quebrar. Aí, que beleza. Não dá pra pôr aqui. É, a minha também. Vamos quebrar só essa parede aqui. Força na peruca. Aí. Bom. Dá pra gente ter subido aqui primeiro, né? Acho que a gente ia ter subido aqui. Vamos trazer a caixa pra cá. Vou trazer pra cá aqui, que eu já vou subir ali em cima. Porque eu vou pegar uma chavinha ali. Vou precisar dela. Então, vamos pegar a chavinha aqui. Eu podia ter feito aqui primeiro, que já tá aqui embaixo, né? Mas vamos aí. Não é muito longe. Então, mina, sobe. Você quer uma parede daquela? Não quero nada disso. Vamos aqui. Ah, não é por aqui. Me enganou, né, mina? Não é aqui. Então, vamos ali mesmo. Ainda não dá. Então, vamos pra cá. Depois eu vou ali. Me lembrei. Vamos pra cá, então. Que zica. Errei o caminho. Vem pra cá. Aí, eu vou deixar essa caixa aqui, mais ou menos, aqui. Ou ali. Tanto faz como fez. Vou deixar ali já, porque vai cair a caixa ali e já fica mais perto. Vou pôr aqui. Primeiro, vamos subir lá em cima, né? Tem que subir, né? Claro, vou subir lá pra baixo. Não, vou subir lá pra cima. Cadê o negócio? Tem que subir aqui. 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 Vamos colocá-la aqui. Aqui. Vou subir lá em cima. Tem mais uma caixa lá em cima. Precisa das duas. Sobe aí. Vamos pegar outra caixa que tá aqui. Vamos pegar essa caixa. Vou jogar pra baixo. Aí, bora. Vamos pegá-la aqui. O bicho tá lisicado, ó. Tá brigando. Não sei com quem que tá brigando. Tá lá brigando. Deixa ele lá. Ah, que você ficou aqui em cima. Ô, louco. Então, desce. Vamos ver se dá pra puxá-la. Empurrá-la. Empurrá-la pra baixo aqui. Como é que você ficou preso aí, hein? Você não tinha feito isso aquela hora? Vai. Até meus ossos estão gelados nesse frio frio. Ó, bugou, meu. Na caixa? Incrível isso, hein? Então... Deixa eu puxar você pra baixo, então. Vem cá. Vem cá. Vem, vem na marra, então. Vem, vem na marra, bichinha. Vamos colocá-la aqui. Dá pra colocar ali ou aqui, ó. Tanto faz. Tanto faz. Ó, lá, ó. Aqui. Acho que era mais perto lá, mas vamos... Vamos por aqui. Tem, ó. Tem que colocar uma caixa em cima da outra aqui, ó. Vamos colocar uma caixa em cima da outra. Vamos. Aê. Agora com as duas caixas. Eu consigo subir lá. Vem. Vem na marra. É, senão é o melhor ângulo, né? Sai daí. Vamos lá, a gente coloca agora ali. E agora eu consigo subir. Vamos lá. Agora a gente pega o código, né? Primeiro a gente tem que pegar esse código. É isso que eu queria pegar naquela hora lá. Tem que ter as duas caixas mesmo. Agora com esse código a gente consegue abrir a porta ali de cima. É, já posso deixar essa caixa. Eu vou colocar essa caixa no esquema lá. Precisa levar essa caixa pra cá. É, a gente vai com essa... Será que eu consigo subir lá em cima já? Por aqui? Não. Agora abre essa caixinha aqui, ó. Acho que posso abrir essa porta. Abre essa porta. Isso, agora vamos quebrar essa parede aqui. Tem algumas coisas pra pegar aqui, mas eu não tô pegando, tá? Como não? Você quer ver? Puxa aí. Tá, tem umas paradinhas aí, mas não vou pegar nada disso, né? Vamos pegar o que interessa. Que é a relíquia pra completar. Opa, passei. Coloca a caixa aqui, tá bom? Aí a gente... Puxa ela aqui agora. Pronto, vou precisar de essa outra caixa. Vamos levar agora pra lá. Força na peruca aí, menino. Aê. Encosta ela aqui. Agora sim. Vamos subir. E aqui a gente pega a relíquia. E completa, né? O primeiro. Se você não tem, você ganha um troféuzinho aqui. Se não completa nenhuma. Se já tiver, tem que completa três pro outro troféu que você não complete três ruínas. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí e se inscreva no canal. Até o próximo.